Em tempos de mudanças climáticas globais, soluções para amenizar temperaturas que não param de subir são bem-vindas. Se você mora numa casa assim, com uma árvore de grande porte na frente, se sente bem lá dentro e economiza na conta de luz. Uma pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo, apresentada aqui em Piracicaba, na Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, mostra que quem vive em ruas arborizadas usa menos ventiladores e aparelhos de ar-condicionado para manter o conforto térmico dentro das residências. É um processo natural da vegetação absorver esse calor, usar no processo de fotossíntese, então ela retira esse calor do ambiente. E aí ela diminui a temperatura do ar, aumenta a umidade relativa, ela impede que esses raios solares cheguem às superfícies que tem na cidade. Um asfalto, por exemplo, um telhado de uma casa, uma copa da árvore, ela vai evitar que os raios solares atinjam o asfalto, que é uma superfície que esquenta muito e depois, ao longo do dia, ele vai liberando esse calor para o ambiente. A engenheira agrônoma fez várias medições com esta espécie de estação meteorológica móvel. Nesta rua de Piracicaba, Gilena simula pesquisa realizada na zona sul da capital paulista, em ruas que considerou bem, médio e pouco arborizadas. Ela mede a temperatura na calçada, onde fica a enorme cibipiruna, e bem na frente dela, no meio da rua, onde assombra. O processo é repetido numa rua praticamente sem vegetação. O resultado vem em graus hora de calor, medida que define quantos graus você precisa retirar artificialmente do ambiente para manter o conforto térmico. Na área mais arborizada, a temperatura vai ser menor, né, então você vai ter uma menor quantidade de graus hora de calor. O grau hora de calor, ele, essa medida, é em graus Celsius. A diferença máxima foi de 2 graus, entre a área mais arborizada e a menos arborizada. É bastante, né? É bastante. No bairro Campo Belo, na capital paulista, a paisagista Ana Maria Serra Negra vive nesta casa há 50 anos. Tem 7 árvores de grande porte na frente, entre elas, as palmeiras que atraem visitantes. A senhora sente diferença na temperatura dentro de casa, mantendo todas essas árvores aqui no Jardim? Com certeza, é mais fresco. Juliana pesquisou ainda a relação entre as copas das árvores e os vários tipos de fiação de luz. O subterrâneo com fios por baixo da terra é muito caro, mas o compacto, que permite o crescimento das copas, já tem preço similar ao convencional, que acaba implicando em podas. E isso pode ser um estímulo para a manutenção das árvores. O principal fator é de chamar atenção para o poder público, para que se reveja esse plantio de árvores na calçada, mostrando que realmente é necessário que elas tenham um benefício nas grandes cidades, né? Então, a grande preocupação é essa, é de mudar um pouco o conceito que as pessoas têm de arborização urbana, né? É implantar esse conceito novo. Árvores de grande porte na calçada, elas sim dão o benefício necessário. Música 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 Música